Olá meus irmãos daqui fala irmão seu Manoel sejam todos bem-vindos no canal Espaço Yaldin Angola meus irmãos e hoje estamos aqui mais uma vez para compartilhar esta notícia bombástica meus irmãos vejam só agora surgiu ou seja vai surgir uma fábrica de bebês né que vai estar a fabricar bebês artificialmente meus irmãos quer dizer que os bebês já não vai ser mais necessário estar no útero mas sim numa cápsula criado pelos cientistas olha como o mundo está aí muito distante o mundo está no fim as pessoas não estão a perceber quem está a perceber aquele que tem olho e ver aquele que tem ouvido e ouve mas aquele que tem olho e não vê e ouvido e mas não ouve estão a ficar para lá atrás ok vejam este é esta notícia fábrica de bebês conheça a surpreendente projeção para úteros artificiais meu irmão vejam só meus irmãos úteros artificiais olha só parece ficção científica mas a verdade é que talvez esse futuro não esteja tão distante quanto se imagina ai 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 vejam só meus irmãos aqui está uma ilustração acerca do mesmo então haver uma cápsula né talvez o bebê dentro da cápsula e esse projeto se chama que é este projeto se chama ectolife ok meus irmãos chama-se ectolife este projeto e este projeto é tremendo meus irmãos você vão ver agora as pessoas agora quer dizer pessoas que não querem mais nascer né podem fazer recomendar os seus bebês pessoas que não nascem por natureza eles podem recomendar os seus bebês concernente as suas quer dizer concernente os seus pedidos quer dizer cada característica que uma mãe vai dar para o seu bebê os cientistas vão fazer de acordo as características que as mães vão dar para o seu bebê olha como é tremendo veja só vamos lá diz o seguinte talvez você já tenha imaginando ou lido em algumas distopia como seria seus humanos fossem reproduzidos em laboratórios em larga escala tente visualizar um grande salão repleto de recipiente ovais e transparente ligados a fios e todos os tubos que são capazes de fornecer o mesmo ambiente os nutrientes e as condições de uma gestação normal como dentro do corpo da mulher achou assustador a quem diz até assim como dentro do corpo da mulher achou assustador pois saiba que isso não é apenas material material de seres futurísticas o biotecnólogo comunicadores científico e filme maker rancher halgelli apresentou ao mundo a ecló a ecló a ectof a ectolife uma projeção de como poderá ser no futuro uma instalação de úteros artificiais ou seja úteros e se para você essa fábrica de humano já apresenta limite éticos de saída vale saber também que aí que a ideia seria permitir que os futuros pais escolham todas as características da criança como se tivesse acesso a um menos é um menu de bebês cor dos olhos que os pais vão escolher cor dos olhos do bebê né cores do cabelo altura inteligência segundo álgale os recursos permitirão até evitar a herança de doenças genéticas olha como é tremendo quer dizer você vai naquela fábrica você vai escolher todas as características que você achou bebê se o bebê vai sair branco se o bebê vai sair negro se o bebê vai ter os olhos de cor amarelo vermelho castanho azuis se o cabelo vai ser aquele cabelo branco cacheado é se vai ser um cabelo é preto né tudo você vai escolher a altura do bebê você que sabe se o bebê vai ser muito alto né vai 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 crescer muito vai ser baixinho vai ser médio você que vai escolher você que escolhe na inteligência você que você sabe que vai escolher se o bebê vai ser menos inteligente ou vai ser muito inteligente isso de acordo com as suas características e o seu pedido e também os seus valores imunitários né ele disse o seguinte aqui suprida inteiramente por energia renovável a ectolife permite que casais infertis tenham um bebê e sejam os verdadeiros pais biológico dele é a solução perfeita para mulheres que tiveram o útero removido devido a um câncer ou outra complicações com a ectolife partos prematuros e cesarianas serão coisas do passado diz o vídeo que traz imagem do cop do coptução gráfica do que viria a ser a instalação se ela existisse olha aqui depois aqui vem o laboratório está aqui será o laboratório de o laboratório onde vão ser fabricado esses bebês veja só esse esse laboratório é são compostos por grandes cápsulas ontem várias cápsulas que os bebês vão ser instalado ou seja os feitos vão ser metido nessas cápsulas então bebês vão começar a fazer que se desenvolver nessas cápsulas até o momento da sua é como posso dizer até o momento da sua retirada da cápsula que aí se chama também parto olha como é tremendo isso meus irmãos veja só aqui tem várias coisas até vou meter aqui o link na descrição para que os irmãos leão todo ele completo este esta matéria é tremendo meus irmãos é tremendo o mundo está no fim olha que ainda dizem mais a seguinte recursos impressionantes segundo ralgalhi essa ser essa seria também uma alternativa para países que enfrentam grave declínio populacional como japão bulgária corea do sul e outros a projeção mostra uma instalação com 75 laboratórios altamente equipados que poderiam abrigar cada um 400 cápsulas de crescimento os úteros artificiais criadas para replicar as condições exatas que existe dentro do útero da mãe é tremendo meus irmãos é tremendo então aqui tem tem coisas assustadoras meus irmãos assustadoras aconselho os irmãos verem esta é este artigo se você vê chegando aqui nessa imagem gostava ver que aqui existe um telefone e aqui existe a cápsula eles também falam assim que para para as pessoas que têm que têm condições suficiente ele pode tirar a sua cápsula dentro daquele laboratório e levar nas suas casas postular eles vão ser monitorado por intermédio de um aplicativo este aplicativo tá aqui o aplicativo é desse jeito aqui como se fosse uma live aí você vai controlar o crescimento do seu bebê é o estado emocional do seu bebê o crescimento do seu bebê vai controlar também a inteligência do seu bebê você também pode falar com seu bebê a partir deste aplicativo olha como é tremendo meus irmãos olha como a ciência está e vai é os seres humanos para 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 um mundo distante com criadores veja só meus irmãos vejam e ele fala assim para aqueles pessoas que não têm condições de levar a sua cápsula dentro da sua casa ele pode ficar com aplicativo dentro da sua casa pode ser que o a instalação está dentro está é está numa distância de 20 a 50 quilômetros você com seu aplicativo dentro da sua casa você pode controlar o seu bebê assim na sua totalidade olha como é tremendo e essas cápsulas são conectados com esses aplicativos ou seja os bebês estão monitorado por monitorado por esses aplicativos isto é tremendo é tremendo isto é tremendo ela este que é este este artigo aqui vou deixar aqui na descrição para o que os irmãos também vejam né vejam ele aqui também oferece um vídeo ok ela que oferece um vídeo para que os irmãos também vejam este mesmo vídeo esse vídeo explica detalhadamente como é que vai ser este processo como é que vai ser as instalações tudo ele aqui tu poderá ver se eu não vou reproduzir os vídeos porque nós podemos ser associado aqui ok meus irmãos então esta aqui então vamos lá é continuar com o nosso vídeo E aí E aí